A turma mais querida do Brasil está chegando aos cinemas e, dessa vez, em carne e osso. Filho de Cusquedo, leva ele que ele é mais mentido! Eles vão ter que resolver um grande mistério. Pai, você viu Floquinho? Não. Floquinho! Fila caso vocês viu lá um cacholhinho? Onde você dorme? No berço? Não sabe nem falar direito, neném João. Você viu alguma coisa estranha ontem ou hoje? Eu vejo muita coisa estranha todo dia. Coisa mais chata do que ser normal. A coisa mais estranha que eu vi agora pensando é o cara que estava passando com o saco nas costas. A gente tem que ir atrás dele. Uma aventura do tamanho dessa amizade. Ataque Subacão! Não cabia só nos quadrinhos. Eu vou trazer o Floquinho pra cá. É melhor a gente marcar o caminho com essas fitas, tá? Só encontra eles, por favor. A gente vai encontrar. Do universo de Maurício de Souza. Um dos filmes mais aguardados do ano. A gente não é Turma da Mônica. A gente é Turma do Cebolinho. Turma da Mônica. Vai começar. Turma da Mônica. Laços. Eu cuido de vocês depois do meu almoço. O que vai ter pro almoço? Digníssimos leitores. aficionados por histórias em quadrinhos. É tempo de estreitarmos ainda mais os nossos laços com a língua portuguesa. Divirtam-se, porque chegou o dia de aula com a turma da Mônica. A semântica das preposições As muitas palavras existentes na língua portuguesa, dependendo do momento e das circunstâncias em que são empregadas, adquirem significados diferentes. E isso também ocorre com as preposições, as quais têm a função de ligar termos entre si, de modo a dar completude aos seus sentidos. As que antecedem objetos indiretos e complementos nominais, são esvaziadas de significação. Sniff! Hehehe! Chonf! O que foi? A preposição fala no terceiro quadrinho, lembrando que o Cebolinha troca o R pelo L. De acordo com seu contexto, expressa ideia de finalidade, objetivo. Já em Mônica viajará para a Bahia, denota o sentido de direção, lugar, destino. Em Para o garoto, a empatia é relevante, indica conformidade. E, em Bebida alcoólica, Magali, é proibido para menores. A preposição indica restrição. A vírgula e a supressão do verbo. A vírgula pode ser aplicada num texto para indicar a supressão do verbo mencionado anteriormente. Estratégia redacional, que evita a repetição desnecessária de palavras. Oi, pessoal! Este é o novo morador da nossa rua, Marcelinho. Ele me mandou economizar coelhadas, para o bem de todos. A Magali pode economizar na comida. O Cebolinha, nos planos infalíveis. E o Cascão pode economizar na... na... na minha simpatia exagerada. Todos devem economizar água. Marcelinho, no segundo quadrinho, recomenda certas economias aos seus amigos. Se o redator tivesse aplicado a vírgula depois de Cebolinha, ela indicaria com mais ênfase a supressão da locução verbal. Pode economizar. A reescritura, em norma padrão, fica assim. A Magali pode economizar na comida. O Cebolinha, nos planos infalíveis. Homonímia Homônimos são verbetes diferentes, que têm ou a mesma grafia e pronúncia, ou apenas a mesma grafia, ou apenas a mesma pronúncia, mas significados distintos, sem estabelecer nenhuma relação de sentido entre si. Chico, professora tem acento? Claro! A senhora não está sentada? O efeito de humor na tirinha de Maurício de Souza se deve à confusão que Chico Bento faz por ponta das palavras homônimas, acento, sinal gráfico, e acento, banco, cadeira. Trata-se de homônimas homófonas, iguais apenas na pronúncia, o que justifica o questionamento do personagem no último quadrinho. Interjeição ou onomatopeia? A interjeição é uma palavra invariável, que representa um recurso da linguagem afetiva. Ela expressa sentimentos, sensações, estados de espírito, sendo sempre acompanhada de um ponto de exclamação. As interjeições são consideradas palavras-frases, pois representam frases resumidas, formadas por sons vocálicos, a, o, ai, por palavras, viva, demais, puxa, ou por um grupo de palavras. E nesse caso, são chamadas de locuções interjetivas. Meu Deus, ora bolas! Já a onomatopeia é uma tentativa de dar registro escrito a um som. Tum! É por isso que não se deve beber e dirigir. Você derrubou o seu suco de laranja no controle remoto. Na primeira vinheta, Tum! É um exemplo de onomatopeia, som gerado pela batida do carrinho na pedra. Se Cebolinha dissesse, droga, pela caca que fez, aí sim seria uma interjeição. Porque expressaria seu lamento, sua contrariedade. Monossílabo só! Em se tratando do estudo das classes gramaticais, constatamos que elas são dotadas de distintas particularidades. O monossílabo só, por exemplo, pode exercer o papel morfológico de adjetivo, advérbio ou conjunção adversativa, conforme sua contextualização. Parado! Eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Só que essa embalagem pode ser reciclada. Opa! Tem lasão! Acho que o Marcelinho inventou o novo super-helói. O mundo estava precisando mesmo. Em sua defesa, Cebolinha lança a mão do verbete só. Ali, no primeiro balão, trata-se de um advérbio de exclusão e poderia ser substituído por apenas. Marcelinho, na segunda vinheta, opõe-se à declaração do amigo. Por isso, faz uso de... Só que... Expressão conjuntiva, típica da oralidade, que denota o sentido de contrariedade e que poderia ser trocada por mas, ou por outra conjunção coordenativa adversativa. Em... Aproximando-se à chuva, Cascão sentiu-se triste e só... A palavra em destaque é um adjetivo. Troquemos por sozinho para fazer a prova. Prefixo super e uso do hífen. Usa-se hífen com palavras iniciadas com o prefixo super, se o termo posterior começar com H ou R. Exemplos disso são... Super-homem, super-herói, super-habilidade, super-requintado, super-real, super-resistente, etc. Nos demais casos, não há hífen. Nós somos as meninas super-poderosas. Não, nós é que somos. Eu sou super-poderosa e fofa. O verbete super-poderosas ilustra na tira a regra do hífen, quando há prefixo super, seguido de termo não iniciado por H ou R. Aí fica tudo junto. Qual é a classe gramatical de todo? De acordo com o filólogo Aurélio Buarque de Holanda, O vocábulo todo, dependendo de seu contexto, pode ser classificado como adjetivo, advérbio, pronome indefinido ou substantivo. Cascão, temos uma missão aqui no Rio de Janeiro. Descobrir quem deixou o Cristo ledentor todo azul. É por causa do André e mais um monte de gente que também é autista. Como assim? É que hoje é dia 2 de abril, o dia mundial do autismo. É quando muitos monumentos do mundo todo se iluminam de azul para a conscientização. Para a conscientização. No primeiro e no último quadrinhos, Cebolinha e Cascão utilizam todo em seu enunciado. Nesses contextos, o verdete se comportou como um adjetivo. Se substituirmos Cristo ledentor por Maia da Guanabara e do mundo por da Terra, todo precisará ser alterado para toda nas suas duas ocorrências, já que o adjetivo, por regra, concorda com o substantivo ao qual se refere. O mesmo aconteceria se a palavra fosse inteiro. Façamos a prova. Descobrir quem deixou a Bahia da Guanabara toda azul. E é quando muitos monumentos da Terra toda. Atentemo-nos a isto. Todo é pronome indefinido quando significar cada ou qualquer. É advérbio se denotar o sentido de totalmente e é invariável. E, para ser substantivada, a palavra requer um determinante que a anteceda, como nos exemplos, o todo, este todo. Referência temporal e referência espacial. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando esse elemento no espaço, no tempo ou no próprio discurso. Eles se apresentam em formas variáveis, em gênero e número, e não variáveis. Os cosplays este ano estão caprichados. Com certeza. Pela última vez, Magali, eu não sou algodão doce. Isto é um cosplay da princesa Caroço. Na primeira vinheta, Cebolinha, para situar no tempo a opinião que emite, vale-se, do sintagma este ano. Variável, o pronome demonstrativo este denota no contexto a proximidade do falante com o tempo ao qual se refere. Na última vinheta, o personagem que foge de Magali usa o pronome demonstrativo invariável isto, indicando sua proximidade espacial com a fantasia que veste. Separação de termos por vírgula A vírgula é usada para separar termos numa oração. Quer tenham a mesma função sintática, quer tenham funções sintáticas diferentes. E aí, galera, vamos bater uma bola aqui na praia? Demorou! Já é! Ei! Analisemos as vírgulas na fala do astronauta. Aquela que antecede galera se justifica por isolar um vocativo. A que surge após uma bola não é obrigatória, pois o advérbio aqui está no seu devido lugar, que é depois do verbo ao qual dá a circunstância. Ela se presta a dar ênfase. Os termos aqui e na praia são termos de funções sintáticas distintas, e isso exige a vírgula entre eles. Na tirinha, aqui é advérbio de lugar, e na praia se comporta naquele contexto discursivo como aposto do termo anterior. Super saudável Tudo junto Super saudável com hífen ou super saudável tudo junto e com dois S's? O novo acordo ortográfico não modificou as regras de hífen para as palavras com o prefixo super, ou seja, seguem as mesmas. Haverá uso de hífen se o termo a seguir iniciar por H ou R, como já dito nesta videoaula. Agora eu sou forte, invencível, poderoso, e tenho até uma carteirinha. Ué, eu achei que você estivesse brincando de super-herói. É que levamos o Dudu ao posto de vacinação. Agora ele está imune a um monte de doenças. Ah, então não deixa de ser um super-herói, um super-saudável. Hihi. No último quadrinho, Mônica qualifica o garotinho recém-vacinado como super-saudável. É isso mesmo, tudo junto, sem hífen e sem duplicar o S. Ah, então quer dizer que o Maurício de Sousa errou? Não podemos afirmar isso, porque ele utilizou um hífen para separar sílaba e não o replicou na linha seguinte, o que seria obrigatório caso a palavra, por regra, exigisse hífen. Como super-herói, verbete presente no segundo e último quadrinhos. Hora do quiz! Ganhei uma boneca nova! Eu também! Eu dou comidinha para ela e ela come. A minha é mais moderna. Ela dá comidinha para mim e eu como. Atribuam verdadeiro ou falso a cada uma das seguintes afirmações. Número 1. É possível encontrar na tirinha um verbo transitivo direto, um verbo transitivo direto e indireto e um verbo de ligação. Dois, as vírgulas utilizadas são obrigatórias, já que sinalizam mudança de sujeito no segundo e no terceiro quadrinhos. três, é diferencial o acento agudo em E, segundo o quadrinho. Quatro, as três pessoas do discurso estão presentes nos enunciados das personagens. Cinco, foram utilizados dois advérbios entre todos os balões da história em quadrinhos. Respondida a questão aqui nos comentários, confiram o seu gabarito. E lembrem-se, com a Turma da Mônica, do talentoso Maurício de Souza, tenham sempre bons estudos! Tchau! Tchau! Obrigado.